Olá, 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 meus amigos, do quê? Do quarto, do quinto, do sexto? Não, do quarto ano, é lógico. Como é que eu vou confundir? Não, é quarto ano mesmo, né? Pessoal, antes de começar, eu quero ver se vocês lembram disto aqui. Bate palmas, bate os pés, gire o corpo tão bonito que o Pai do Céu lhe deu. Bate palmas, bate os pés, mexe os ossos de esqueleto que o Pai do Céu lhe deu. Mexe os ossos de esqueleto que o Pai do Céu lhe deu. Bate palmas, bate os pés, gire o corpo tão bonito que o Pai do Céu lhe deu. Gire o corpo tão bonito que o Pai do Céu lhe deu. Bate palmas, bate os pés, mexe os ossos de esqueleto que o Pai do Céu lhe deu. Bate palmas, bate os pés, gire o corpo tão bonito que o Pai do Céu lhe deu. Gire o corpo tão bonito que o Pai do Céu lhe deu. Bate palmas, bate os pés, mexe os ossos de esqueleto que o Pai do Céu lhe deu. Mexe os ossos de esqueleto que o Pai do Céu lhe deu. Opa, sem som. Agora sim, lembraram? Eu sabia, eu sabia que vocês iam lembrar. Vocês não iam me deixar na mão, não é verdade? Bom pessoal, eu quero agradecer a todos que enviaram as atividades da aula passada. Muito obrigado mesmo. E aqueles que ainda não enviaram, ainda dá tempo, aproveita e envia. E hoje nós vamos começar uma coisa onde vocês vão usar uma arte que vocês gostam muito, que é o desenho. Esse desenho vai começar dessa forma. Vamos ler esse enunciado. Lápis na mão. Então, você sabia que além de filósofos, há muitos artistas. Artistas. E artistas não quer dizer só aquela pessoa que canta música. Artista. Artista não é uma pessoa que só usa um instrumento para cantar. O artista é um que pinta. O artista é um que até faz roupas legais. Também é um artista, artista da costura. Até nós, professores, temos que ser artistas também para conseguir dar uma aula. Então, todo mundo tem um pouquinho de artista dentro dele. Esses artistas observam e admiram a natureza. Não são só os filósofos que fizeram isso. Não são só as pessoas que estudam os pássaros e a natureza que observam a natureza. Nós, pessoas comuns, também observamos a natureza. Isso faz muito bem para nós. Faz muito bem para nós. E uma coisa interessante é que a nossa atividade, conforme vocês vão ver ali, estão vendo ali, esses três estão pintando, desenhando com muita alegria. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Vocês vão fazer um desenho sobre a natureza. Utilizando os elementos natureza. Sobre a natureza. Mas o que é a natureza? A natureza é tudo que existe nesse planeta Terra. É tudo. Todos os seres vivos desse planeta aqui são o quê? As plantas, os animais, os micróbios. E também os lugares onde esses seres vivem. No ar, na terra e na água. Todos esses elementos da natureza convivem, vivem juntos. Não é certo? E é essa natureza que eu quero que vocês desenhem. Só que de que forma? Olha só, acompanha ali comigo. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão desenhar essa natureza convidando o pessoal de casa, convidando o pessoal de casa para, junto com você, cada um pegar uma folha de caderno, uma folha em branco e desenhar elementos da natureza. Você vai desenhar a natureza em si. Tudo que ela pode lembrar da natureza. Depois que você e algumas pessoas de casa tiverem feito os desenhos, você vai pegar todos esses desenhos, colocar um ao lado do outro, um do ladinho do outro. E vai observar em cada um dos desenhos, o que vocês fizeram, desenharam de forma igual. Se, por exemplo, você desenhou um sol no meio das nuvens, e o papai e mamãe também desenharam um sol, você vai escrever neste espaço aqui, lá na sua apostila. Olha que eu estou mostrando ali, neste espaço aqui. Os elementos que vocês fizeram iguais nos desenhos, tá? Certo? Entendeu? Você vai colocar todos os desenhos um ao lado do outro, e vai observar nos desenhos quais os elementos da natureza que vocês desenharam iguais. Os elementos que vocês representaram juntos, tá? Então, anotou ali, neste espaço, os elementos que vocês desenharam, você tira uma foto, manda essa atividade para mim, que essa é a atividade da semana, e eu espero você, né? Manda no meu particular, tá bom? Se você quiser fazer um vídeo sobre isso e enviar para mim, fica à vontade, tá? Uma foto sai um pouco mais leve, porque você não carrega muito o celular, demora mais para enviar, mas tá certo? Mas, tranquilo, você pode escolher, tá bom? Então, nós ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.